Olá pessoal, aqui quem fala é o Michele Camargo e nessa aula de vibrações mecânicas nós vamos falar a respeito das vibrações forçadas harmonicamente. Nessa aula a gente vai falar sobre a vibração forçada não amortecida, quando eu não tenho amortecimento, e especificamente a gente vai falar da equação do movimento e a solução para esta equação do movimento. Quando a gente fala em vibração forçada harmonicamente, quer dizer que a força que excita a vibração, ou seja, que provoca a excitação, ela tem um comportamento harmônico, que é o que a gente vai ver na sequência. Bom, antes da gente começar, você já baixou o nosso material gratuito, então tem um link na descrição. Você conhece também a nossa trilha de vibrações no Sparkle. O Sparkle é um aplicativo interessante, que você pode seguir a gente só naquele assunto que você tem interesse. Então, tem os links aí na descrição do vídeo, para você baixar a postila ou para entrar aí na nossa trilha de vibrações. Bom, vamos lá. Sistemas não amortecidos. Então, o que é o sistema não amortecido? É aquele sistema que eu não tenho amortecimento, ou seja, eu não tenho dissipação de energia. A gente já falou disso em alguns vídeos anteriores, né? A gente falou primeiro da vibração livre e não amortecida, depois amortecida, e agora a gente está nas vibrações forçadas. E o que seria a vibração forçada? É aquela que é provocada por energia externa, ou seja, eu tenho alguém provocando esta vibração, que é o que eu comentei no início desse vídeo, na introdução. Então, uma força aplicada, ou também, uma outra possibilidade, é um deslocamento imposto. Na verdade, tudo na prática é a mesma coisa. Se você pega uma mola e aplica uma determinada força nessa mola e para, ou seja, você criou um deslocamento, né? Você impôs um deslocamento. E para ter esse deslocamento nessa mola, por exemplo, você teve que fazer força. Ou seja, teve que gastar energia, teve que fazer trabalho. Então, no fundo é a mesma coisa, né? Ou seja, uma força aplicada diretamente, ou um deslocamento que seria eu deformei a mola, ou deformei o corpo, né? Que a gente vem falando que não necessariamente eu tenho que ter uma mola física no meu sistema, mas o próprio material pode se comportar como mola. E a excitação, nesse caso, ela é harmônica, quer dizer que ela obedece uma função harmônica. Aí vem a pergunta, o que é a função harmônica? Bom, a função harmônica é uma função do tipo F de T igual a F0 vezes E elevado a I que multiplica ômega T mais Φ. Onde o F0 é a amplitude da força, ou seja, quanto é maior ou quanto menor essa força é, como a gente está trabalhando no sistema internacional, a gente está falando em newtons. O ômega seria a frequência de excitação em radianos por segundo, ou seja, qual é, como se fosse a frequência, ela é como se fosse uma velocidade angular, né? Só que a gente não está falando de movimento circular. Mas ele seria isso, né? Quanto tempo ela se repete, né? A gente já falou isso de algumas vezes. E Φ é o ângulo de fase em radianos. O que é esse tal de ângulo de fase? É, ele faz uma relação com a força aplicada e o efeito dessa força aplicada. O que eu quero dizer com isso? Digamos que você está dirigindo um automóvel, né? E você, no caso do automóvel, você vira o volante, automaticamente, praticamente, instantaneamente, você tem o carro virando. Agora, quando você pega, por exemplo, e vai ultrapassar um veículo na estrada, que você reduz a marcha e pisa no acelerador, você tem um tempo que leva para que aquela ação de pisar no acelerador venha refletindo um aumento de velocidade. Não é instantâneo, como é o caso da direção, como a gente exemplificou. Então, ou seja, o tempo entre você pisar no acelerador e você ter um aumento de velocidade, de fato, esse tempo pode ser encarado como se fosse um tempo de fase. Só que aqui, seria fazendo analogia, só falando da aceleração para você entender. Então, fazendo analogia aqui com o ângulo de fase, seria justamente quando a força está, vamos dizer, aumentando. Quando eu aumento essa força, a sua intensidade está aumentando, a intensidade máxima é constante, mas eu estou fazendo ela variar para mais em função da função harmônica, decorrente da presença da função harmônica, o que vai acontecer? O meu corpo vai ganhar mais aceleração, por exemplo, naquela direção. Só que se ele está indo, por exemplo, para a direita e eu estou acelerando para a esquerda, primeiro ele começa a diminuir de velocidade para depois ir naquela, aumentar a velocidade na direção da força aplicada. Então, é exatamente isso, é o tempo que leva entre você, ou não o tempo, mas é a defasagem, no caso em radianos, que está relacionada com o tempo também, entre você aplicar a força e ela surtir efeito de fato. Tem casos que é instantâneo, como exemplo da direção que a gente comentou. Bom, uma outra maneira de apresentar uma força harmônica é Fzera é cosseno de ômega T mais Φ. Então, Φ também é o ângulo de fase, vale a mesma coisa. Então, essa fórmula aqui de cima, ela é equivalente a essa fórmula aqui de baixo. Da mesma forma que eu tenho a equivalência da fórmula em seno. Então, eu tenho aqui, eu passo a ter uma outra formulação. Então, tanto faz, cosseno, seno, a gente vai ter uma função harmônica. Então, eu posso ter essas três modalidades, né? Aqui é claro que se eu tenho o cosseno de Φ, aqui, né? Essa, matematicamente, essa aqui não é equivalente a essa, pelo fato de eu ter mais aqui e ter mais aqui. Mas o que eu quero dizer é que qualquer uma dessas funções, elas são harmônicas, elas podem estar presentes, ou uma combinação das duas, cosseno, mais seno também, pode estar presente na minha função. E aí, entra um conceito importante aqui, que é o de regime permanente. Lá na mecânica dos fluidos, regime permanente, a gente define como aquela situação de um escoamento, onde as propriedades não se alteram com o tempo. Então, se eu tenho um escoamento, a pressão não altera, a temperatura não altera, a velocidade não altera. Então, eu tenho escoamento permanente. Ou escoamento em regime permanente. Na transferência de calor, também, a gente tem um conceito semelhante, assim como na termodinâmica. E aqui, em vibrações, quer dizer o quê? Quer dizer que essa força F0, ela não varia com o tempo. Ou seja, a força que eu estou aplicando no meu sistema, ela é variante com o tempo, porque eu tenho a própria função definida como uma função de T. Mas, né, essa força máxima aqui, ela não varia. Então, é isso que a gente quer dizer aqui, quando a gente fala regime permanente. Bom, o que a gente vai ter? Então, para montar a equação do movimento, o que a gente precisa? A gente precisa analisar o sistema. Então, o sistema onde eu tenho uma força aplicada, ele é semelhante ao sistema que a gente já tinha, exceto pelo fato de eu ter essa força FT. E o que nós temos que fazer? O diagrama aplicar, segundo a lei de Newton, através de um diagrama de corpo livre. Então, o diagrama de corpo livre é estudado normalmente lá em estática e a gente aplica ele aqui também, né? Então, quando eu corto o diagrama de corpo, corto os materiais aqui, ó, eu vou analisar o meu corpo livre, por isso que chama diagrama de corpo livre, eu tenho que cortar aqui a mola, cortar o amortecedor e verificar o que acontece. Quando eu tenho o corte da mola, vai surgir a força de mola, que é K vezes X. Só que X é uma variável, depende da posição que eu estou, a força de mola vai ser maior ou menor, né? Depende, incidindo aqui no meu corpo de massa M. Da mesma forma, eu vou ter aqui o amortecimento, então C vezes X ponto, né? X ponto é a velocidade, que também varia em função da posição, e eu tinha já o F de T. E aqui eu estou considerando positivo para baixo, né? Por quê? Porque eu quis, né? Basicamente é isso. Você poderia considerar positivo para cima, não tem problema nenhum. A única coisa que muda é que quando você considera para um lado positivo, para o outro lado vai ser negativo e ponto, né? Quando eu aplico aqui, então, a segunda lei de Newton, o que a gente monta? Que a massa vezes a aceleração, né? M vezes X dois pontos. X dois pontos é a derivada de segunda ordem de X, portanto, a aceleração. A gente estuda, normalmente, lá em Física 1, lá no primeiro ano da engenharia. Mais C vezes X ponto, que é o que eu tenho aqui, mais KX, que é o que eu tenho aqui, igual a F de T. E F de T, no caso, é a minha força, aqui é essa expressão que é uma expressão genérica. Pode ser qualquer tipo de força, eu teria a mesma expressão. Mas como, nesse caso, a gente está estudando uma função, né? A gente está falando de citação harmônica, essa F de T, ela vai ser harmônica. Só isso, né? E aí a gente vem falar aqui da tal da equação não homogênea. O que seria isso, né? No caso, a gente estudou a equação... Primeiro o que é a equação homogênea, para depois a gente entender o que é não homogênea. A equação homogênea é aquela equação que a gente estudou no sistema anterior, sem a aplicação de força, né? Os sistemas livres. E aí a gente tinha uma função, uma resposta, em função do amortecimento, ou em função, se era livre, em função da perturbação inicial. Então, essa solução que nós tínhamos para o sistema sem nenhuma força aplicada, é chamada de solução homogênea. Então, a solução não homogênea é a solução como um todo, ou seja, a segunda parte, ou seria a parte, a solução particular para um determinado sistema. Então, a solução total do meu sistema vai ser x de t igual ao xh, que seria o homogêneo, que é o que a gente já estudou, mais o x particular. Então, quando eu penso numa solução geral, se eu fosse pensar isso graficamente, o que a gente teria? A gente teria a função homogênea, aquela, no caso, quando eu tenho amortecimento, né? Que foi o último tipo que a gente estudou. Eu tenho esse amortecimento aqui, no caso, subcrítico, né? E aí, um determinado tal aqui é o período que ele leva para voltar ao ponto zero, digamos assim. E aí, eu vou ter uma solução particular, e essa solução particular, no caso aqui, como a força é constante, e nesse exemplo eu não tenho amortecimento, eu vou ter esse comportamento, né? A força, ela vai agir, então, se eu esquecer, né, do homogêneo, e analisar só a particular, eu teria um comportamento assim. E qual que é a solução geral? A solução geral vai ser a soma das duas soluções anteriores, até graficamente. Então, aqui onde eu tenho um pico, eu somo com um pico aqui, eu vou ter um pico maior, digamos assim, né? Então, o que vai acontecer? Eu passo para esse gráfico aqui, ó, quando eu somo essas duas funções, eu passo para esse outro gráfico. Mas o que que acontece? Vai chegar um determinado tempo tal, aqui indicado na figura, que a minha solução do meu sistema vai ser a solução particular. Porque a solução homogênea, ela acaba sendo desaparecendo. Então, dependendo do tempo de análise do meu sistema, eu posso, de certa forma, desprezar a solução homogênea, porque quem vai ficar reinando, digamos assim, quem vai prevalecer é a solução particular. Bom, e aí a gente vai fazer, vai buscar, né, a resolução da equação do movimento, que é substituindo, no caso, como eu falei, a equação anterior era a equação genérica, e como eu não tenho amortecimento, eu caio que MX2 ponto mais KX igual a F0, cosseno de ômega T, porque eu estou analisando um sistema com força de situação harmônica. A solução homogênea, a gente já viu, é um XH de T igual a C1, cosseno de ômega NT, mais C2, seno de ômega NT. E a solução particular vai ser do tipo X, Xão, cosseno de ômega T. Por que que é isso? Porque a força, ela é cosseno de ômega T, então ela vai aparecer aqui. Essa força vai gerar uma amplitude máxima X, né, então o X vai ser a amplitude máxima do meu movimento. Então se eu estou tendo um sistema oscilatório, né, então se eu estou, digamos que aqui é o centro, né, o ponto central, então o X máximo seria esse deslocamento que eu estou tendo aqui. Se eu tiver uma oscilação menor, o X máximo seria esse deslocamento aqui, é isso que a gente quer dizer. Se eu substituir lá na equação A, aí quando eu falo isso, substituir, o que eu estou falando? Eu estou pegando essa função no lugar, eu estou só analisando o particular agora, eu vou derivar essa equação duas vezes para colocar no lugar de X dois pontos e aplicar aqui em X. Quando eu faço isso, eu chego nessa função M vezes menos ômega 2X cosseno de ômega T mais KX cosseno de ômega T mais FI zero cosseno de ômega T. Daqui, isolando, né, fazendo, colocando evidência ao X e isolando, o que a gente vai ter? Que o X é igual a F zero dividido por K menos M ômega ao quadrado. Isso aqui é equivalente, se eu passar o K, dividir tudo por K, dividindo o K aqui, vai ficar 1. Quando eu divido M por K eu tenho o inverso da frequência angular, então eu posso jogar para baixo. Só que a frequência angular é a raiz de K sobre M, então fica ao quadrado daqui que surge isso. E uma outra maneira equivalente, o que a gente tem? A gente tem que o F dividido por K é a deformação estática do material. Então eu posso escrever também o X desta forma. Se eu for escrever a solução geral agora, como que ficaria? Ficaria X de T igual a C1 cosseno de ômega T mais C2 seno de ômega T mais o F zero dividido por K menos M ômega ao quadrado vezes o cosseno de ômega T. Isso aqui eu coloquei uma das versões dos X que a gente viu na tela anterior. E aí o que eu preciso agora? Determinar o C1 e C2. C1 e C2 eram diferentes quando eu tinha um sistema livre e agora eu tenho que calcular ele também. Como que eu faço? Eu vou definir isso em função dos meus parâmetros das minhas condições iniciais X zero igual a X zero e X ponto zero igual a V zero. Poderia colocar V zero igual a V zero. X ponto é a própria velocidade. Aqui eu já para a gente colocar de forma genérica. Quando eu coloco aqui no lugar primeiro eu tenho X de T então eu coloco X igual a zero que é o lugar o valor aqui de X zero para X igual a zero eu tenho X zero e aí eu vou achar uma expressão. Eu derivando dessa expressão aqui eu vou ter X ponto que é a velocidade. Aí eu aplico a mesma coisa coloco igual no lugar de T eu coloco zero e igual a V zero. Quando eu faço isso eu resolvo o sistema eu vou ter que C1 é igual a X zero menos F zero dividido por K menos M ômega ao quadrado e C2 igual a V zero dividido por ômega N. Se eu substituir esse resultado na expressão anterior eu vou ter que o meu X de T faltou até o colchetinho aqui ele é igual a X zero menos F zero dividido por K menos M ômega ao quadrado está aqui vezes o cosseno de ômega T que é o que eu tinha aqui mais V zero dividido por ômega N que é o lugar de C2 vezes seno de ômega T e o que eu já tinha aqui F zero K menos M ômega ao quadrado vezes o cosseno de ômega T e aqui a gente chega na solução para um sistema não amortecido sujeito a uma força de excitação harmônica no próximo vídeo a gente vai fazer algumas considerações sobre ressonância e por aí vai e agora eu quero saber de você o que você já achou da aula deixa os seus comentários logo abaixo se gostou se não gostou dicas sugestões coloca aí que a gente vai estar avaliando beleza pessoal um abraço e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima